Olá, mestre da persuasão, aqui é o Thiago Brigato. E a sacada de hoje é como sobreviver às preocupações que não tem solução. A gente é muito preso, muito preso a arrependimentos. Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Por que, sei lá, tomei aquela atitude? Por que eu confiei naquela pessoa? Por que eu investi aquele dinheiro? Enfim, nossa, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Nós temos uma ansiedade absolutamente generalizada perante o futuro e, infelizmente, a gente tem um arrependimento muito enraizado quando a gente olha para o passado. Só que essas preocupações, o objetivo, inclusive, do vídeo é falar desse tipo de preocupação, que é, não tenho solução, foi feito, ponto final. É óbvio que o mais sensato é você olhar para os seus problemas, aprender e viver. Mas, ok, eu aprendi, e como eu vivo agora? Como que eu consigo parar, fazer a minha mente pensar naquele tipo de problema? E a sacada é a seguinte, bem simples e bem efetiva. Ocupe sua mente e o seu corpo com algo que efetivamente te distraia. Só? É isso mesmo, só. Tem pessoas que querem buscar o ato milagroso, o remédio X, o qual é? Cara, não, não, o objetivo não é esse. O objetivo é você se autodominar. E para você se autodominar, nada melhor do que a sua mente e o seu corpo estarem engajados em uma determinada tarefa. Em grande parte, tem pessoas que chegam para, sei lá, chegam para mim ou para chegar para você e falar o seguinte, mas, poxa, eu já tentei fazer um monte de coisa e não dá certo. Eu tento ler um livro e eu me distraio. Eu tento ver TV e eu me distraio. Eu tento dormir e eu me distraio. Sabe? Eu vou comer e eu me distraio. Eu fico e me pego toda hora pensando nisso. Olha, a sua mente, ela é treinada por você. Você pode achar que não. E você pode muito bem pensar que, poxa, mas eu não quero isso, né? O fato de você não querer se preocupar, ou o fato de você não querer ter hábitos negativos, não impede você de tê-los, tá? A partir do momento que você faz algo com muita frequência, o seu cérebro aprende aquilo. E ele pratica. Que é, por exemplo, sei lá, comer demais, né? Ou, sei lá, ser preguiçoso, né? Você toda hora tá deitado, você cada vez mais vai se tornando uma pessoa lenta e preguiçosa, né? Então o objetivo é você se colocar numa atividade que efetivamente te distraia e por um longo período, pra que você consiga se concentrar naquela tarefa e esquecer do resto. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é aproveitar de uma falha do nosso cérebro muito eficaz neste tema, neste conteúdo. O nosso cérebro não é capaz de se concentrar em duas coisas. Duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, pensa em você nadando. Agora, ao mesmo tempo, pensa em você trabalhando, fazendo o que você faz na sua vida. Não dá. Ou você pensa em um, ou você pensa em outro. É impossível pensar nos dois ao mesmo tempo. Então é esse o objetivo e é aí que você vai pegar esse exercício de se ocupar mentalmente e fisicamente pra transformar a sua vida em algo mais saudável e menos preocupante. Porque preocupação faz muito mal à saúde, tá? E, ó, detalhe. Você pode achar que o seu problema é grave o suficiente pra você não conseguir se desvincular dele, né? O problema não é quando você não consegue resolver uma coisa ou quando você está focado em tentar resolver. Não é esse o problema. O problema é quando você está preocupado com algo que não dá pra mudar ou algo que não dá pra você fazer naquele momento. E é esse o ponto que eu tô querendo resolver nesse vídeo. Então, se você acredita que o seu problema é tão grave, eu vou te contar uma história que é o seguinte. Dois pais que perderam dois filhos em menos de um ano. Os dois perderam o filho em menos de um ano. E qual foi o método que eles usaram depois de meses, assim, absortos naquilo? Eles não conseguiam parar naquilo, parar de pensar naquilo. O que eles fizeram? Eles se ocuparam. Eles tinham um terceiro filho, que era mais velho, e eles focaram todas as suas atividades no seu trabalho e no seu filho. E isso foi o suficiente pra que eles mudassem o estilo de vida deles. Porque, infelizmente, por mais que eles pensassem, os filhos deles não voltariam. Agora, como se vive com isso? Eu acredito que, óbvio, que não é tão fácil quanto a gente diz, né? Mas você tem que ter o objetivo claro de tentar fazer isso. E entender que isso é um hábito. Quanto mais você focar em algo que ocupe sua mente, ocupe seu corpo, mais a sua cabeça vai sair daquele problema e mais ela vai começar a viver. Estar presente no momento. E é esse o objetivo deste exercício. Tá, sugestões. Olha, não adianta nada você se conectar com uma tarefa que você, por exemplo, não tem tanto hábito de fazer ainda. Ou, se você não tem o hábito, pratica até que você crie. Por exemplo, eu adoro ler. Inclusive, o que eu estou falando é deste livro aqui, ó. Como evitar preocupações e começar a viver. É neste livro que tem a história dos dois pais que eu estou falando e, principalmente, esse conceito que eu vi centenas de exemplos, centenas de exemplos, e eu já, assim, confirmei algo que eu já procuro fazer, que é se enfiar no meu trabalho quando eu me vejo perdido numa preocupação. Você pode falar assim, poxa, já assisti TV? Tá, mas assistir TV não te ocupa tanto. Você pode, por exemplo, jogar futebol, sabe? Você pode sair para conversar com seus amigos, você pode, sei lá, se enfiar no seu trabalho, trabalhar mais do que... Sabe, virar um workaholic mesmo, sabe? O cara que trabalha demais, pelo menos, para que você perca o hábito de se preocupar com aquilo. E depois de um certo tempo, você volta para a sua rotina normal. Mas ocupe-se e aí sim você verá que os seus resultados perante as suas preocupações serão muito mais satisfatórios. Se viu preso numa preocupação, vai se ocupar mentalmente, fisicamente, que eu te garanto que você terá grandes resultados. Essa é a sacada de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa seu like e se inscreva no nosso canal para sempre estar atento às nossas novidades. Grande abraço e até a próxima sacada!